Este é o rosto do estuprador, de acordo com as características passadas pela vítima. Ele tem cerca de 28 anos, é moreno claro, magro, tem o cabelo raspado e os olhos castanhos claros. É com esses detalhes que a polícia espera receber mais denúncias do paradeiro do homem que abusou dessa senhora, de 52 anos de idade. Um rapaz alto, magro, o rosto dele é miúdo, o cabelo dele estava bem arrumadinho, cortadinho, baixinho. Ele é moreno, claro. O abuso aconteceu dentro deste carro. A vítima estava indo para o trabalho. Assim que saiu de casa, foi abordada pelo homem, que estava de bicicleta. Falei para ele, pô meu filho, eu tenho idade para ser sua mãe. Ele falou, mas você não é minha mãe. Tirou minha roupa e consumou o que ele queria. A delegacia da Vila Maria investiga o caso. Os policiais acreditam que o estuprador seja o da região. Se você viu um homem com as características desse retrato falado, denuncie pelo 181. Você não precisa se identificar. A gente se sente assim como um pedaço de carne. Se eu usado, usou, tchau. É como se tivesse arrancado um pedaço de mim.